Música Agora vamos pensar um pouco, qual foi o papel da reforma protestante na educação do povo de Deus? Nós nos lembramos que nesse período muitos homens em várias partes do mundo começaram a receber luz Eles começaram a ter acesso novamente à palavra de Deus, começaram a estudá-la E por mais que a luz que eles tinham era uma luz parcial Cada um foi contribuindo com uma verdade que havia sido esquecida da palavra de Deus Pessoas como João Wycliffe na Inglaterra, João Hus na Boêmia, Jerônimo Martinho Lutero e Melanchthon na Alemanha E Zwinglio na Suíça Com o intuito de levar a palavra de Deus aos homens A pura mensagem, começaram a estudar e começaram a perceber que as pessoas precisavam ser reeducadas E a educação então começou a desempenhar um papel importante nesse período da reforma Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XVI Compreenderam claramente que era impossível uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã Por isso, não somente deram atenção às doutrinas do papado Mas também desenvolveram um forte sistema de escolas cristãs Na primavera de 1525, com a ajuda de Lutero, Melanchthon reorganizou as escolas de Eisleben e Magdeburg Em 1528, redigiu o Plano Educacional da Saxônia Que serviu de base para a organização de muitas escolas em toda a Alemanha Melanchthon era um mestre nas artes liberais E sua influência foi poderosíssima nesse período de reforma educacional Ele, juntamente com Lutero, defendiam que todas as pessoas deviam ser educadas Alguns reformadores, alguns protestantes da época, achavam que isso não era importante Que a educação não fazia parte necessariamente da vida cristã Mas Lutero e Melanchthon lutaram em relação a isso E quais foram algumas das características que eles trouxeram à tona no sistema educacional que eles desenvolveram? A Bíblia era o centro da educação Eles ensinavam a justificação pela fé Eles acreditavam que a educação era para todos Não apenas para o clero e líderes religiosos Ela devia incluir tanto meninos como meninas O pobre e o rico, o simples e o dotado A educação também deveria ajudar o crente a desenvolver o seu chamado no reino de Deus Eles tinham em mente que a educação era um preparo missionário O êxito dos reformadores devera-se ao controle da juventude através de seu sistema educacional As escolas papais foram quase abandonadas durante atividades de Lutero e Melanchthon Mas quando estes reformadores morreram e seus sucessores se tornaram mais interessados em teologia abstrata do que em educação cristã O sistema escolar papal, reestabelecendo-se, levantou-se para uma luta de vida ou morte contra a igreja protestante O papado compreendeu que a própria existência da igreja papal dependia de uma vitória sobre as escolas protestantes Surpreendem-nos a habilidade e o tato que os educadores papais usaram em seu ataque E a rapidez com que alcançaram a vitória Estudos em Educação Cristã, página 15 E quem foram esses líderes da contra-reforma educacional? A Ordem dos Jesuítas encontrou sua missão especial no combate à reforma Como o meio mais eficaz de impedir o progresso do cristianismo Concentrou seus esforços no controle da educação E quais eram algumas características da educação jesuíta? A memória era cultivada como meio de reprimir a livre atividade de pensamento E a clareza de juízo Em lugar do autodomínio, a obediência implícita era exigida O que desobrigava os alunos de toda responsabilidade Quanto à justificação moral de seus atos E a emulação, ou a competição e disputas Eram grandemente encorajadas O pensamento desses educadores poderia ser resumido na seguinte citação Nada será mais honroso do que superar um colega E nada mais desonroso que ser superado Originalidade e independência mental Amor da verdade pela própria verdade E capacidade de refletir e formar juízos corretos Não eram simplesmente negligenciados Mas suprimidos no sistema jesuíta Podemos com certeza dizer que o foco desse sistema educacional Era suprimir ou impedir a liberdade de consciência nas pessoas Irmão da lei